Olá, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu liminares concedidas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que impediam o poder público de retomar a administração da linha amarela, importante via da capital fluminense. O município do Rio alegou que o contrato de concessão sofreu prorrogações e aditivos que teriam causado desequilíbrio contratual. Na decisão, o presidente do STJ considerou, entre outras coisas, os indícios de irregularidades no contrato. Segundo ele, a suspensão da retomada poderia causar grave lesão à ordem pública e administrativa. E a primeira sessão do STJ julgou o caso de dois policiais federais que foram condenados por improbidade administrativa com a perda do cargo. No STJ foi questionada a divergência entre entendimentos de duas turmas, se seria aplicada a sanção a qualquer cargo ocupado pelo servidor ou apenas aquele relacionado à prática da conduta ilícita. Para a primeira sessão, a perda de função pública nesses casos atinge qualquer outro cargo ocupado no momento da condenação definitiva. E a Corte Especial recebeu denúncia contra um desembargador acusado de vender uma decisão por R$ 50 mil. De acordo com o Ministério Público Federal, um habeas corpus foi concedido a um preso de forma atípica. Segundo o ministro Luiz Felipe Salomão, relator do caso, as gravações que embasam a notícia do crime são ilícitas. Por isso, o magistrado deverá ficar afastado até o encerramento da instrução criminal. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!